Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricota e Maricota e hoje com uma deliciosa receita de peixe cremoso eu vou começar temperando os filés eu tenho aqui 1 kg de filé de curvina mas você pode usar o da sua preferência desde que os filés não tenha espinhos para o tempero eu vou colocar 1 colher de café de sal mas se você achar que precisa demais pode colocar e um pouco de pimenta do reino moída a pimenta é opcional, se você não gosta não precisa colocar vou adicionar 1 dente de alho bem picadinho e vou espremer o suco de meio limão todos os temperos adicionados agora é só massagear esses filés para misturar bem o tempero e vou reservar ele uns 20 minutinhos agora vou preparar a forma com as batatas eu tenho aqui 2 batatas médias cortada em rodelas de mais ou menos 1 cm vou temperar com sal um pouco de páprica estou usando aqui a defumada mas você pode usar de sua preferência e vou untar com um pouco de azeite e misturar bem nessas batatas para pegar bem o tempero depois de bem misturado eu vou colocar as batatas no fundo da forma e vou levar ao forno por meia hora mais ou menos a 200 graus depois de deixar o peixe marinando no tempero por mais ou menos uns 20 minutos agora é a hora de empanar eu vou usar a farinha de rosca mas você pode usar a farinha de milho a farinha panko a farinha de mandioca a que você gostar e como o peixe ficou no tempero não precisa passar no ovo é só empanar direto depois de empanar todos os filés eu vou dispor eles em uma assadeira e vou levar ao forno por mais ou menos 30 minutinhos para o molho do peixe eu vou refogar uma cebola média bem picadinha em 2 colheres de sopa de azeite assim que a cebola começar a murchar eu vou adicionar um dente de alho picado vou refogar o alho junto com a cebola por mais ou menos um minutinho e na sequência eu vou adicionar o creme de leite eu estou colocando aqui duas latas de creme de leite vou misturar bem esse creme de leite com o alho e a cebola vou adicionar uma colher de café de sal e uma colher de sobremesa de molho inglês e por último eu vou adicionar duas colheres de sopa de extrato de tomate agora misturar bem para que se incorpore junto com todos os outros ingredientes para fazer o molho branco eu estou usando a base de creme de leite mas se você preferir pode fazer com o molho bechamel também fica muito bom eu já desliguei o fogo e agora eu vou adicionar cebolinha picada eu tirei as batatas do forno eu deixei 20 minutos tirei virei elas mais 20 minutos no total deixei 40 minutos no forno vou pegar o molho e vou jogar primeiro em cima das batatas eu vou cobrir bem elas com o molho e na sequência eu vou colocar os filezinhos de peixe nessa receita eu optei por fazer os filezinhos de peixe assado mas se você não gosta do sabor que ele fica assado você pode fazer frito ou você pode utilizar a airfryer que também dá certo para dar um sabor diferente agora eu vou colocar pingos de requeijão nesses filés são aleatórios novamente vamos cobrir com o molho vou salpicar um pouco de parmesão ralado se você preferir pode usar o queijo mussarela também e vou colocar mais uma camada dos filés de peixe e claro vamos finalizar com o restante do molho para fazer um gratinado vamos polvilhar com queijo parmesão ralado e vou levar ao forno a 180 graus por 30 minutos e está pronto o nosso filé de peixe cremoso vou só finalizar com um pouquinho de cebolinha mas pode utilizar salsinha pode ser utilizado outras ervas se você preferir e aquele toque final que aqui em casa não falta que é uma pimentinha e agora a melhor parte que é saborear essa receita muito obrigada pela sua companhia pela sua presença se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever deixar o seu like e nos vemos na próxima receita muito obrigada e o seu like e o seu like no canal no canal